E aí, moleque! Para aí, moleque! E aí, moleque! Meu amiguinho, o que você está fazendo aí? Me ajuda! Meu pai está batendo na minha mãe! E como eu posso te ajudar, meu amiguinho? Para! Me solta! Você vai me machucar! Vem cá, meu amiguinho! Se esconde lá no seu quarto! Me solta! Vai! Onde você estava? Você estava com o seu amante, né? Vai! Porque eu estou com fome! Eu estou na rua trabalhando o dia inteiro! Eu estou a ponto de te largar já! Mas eu não tenho nada para fazer nessa cozinha! Então, por que eu estou trabalhando? É para ficar com fome? Para passar fome? Vai lá, vai lá cozinhar agora! Vai! Se mexe! Será que você não está entendendo o que eu estou falando? Papai, não bote na minha mãe, não! E você? O que você está fazendo aqui, seu enxerido? E você? Quer apanhar também? Por que você está fazendo aqui? Arran, por favor! steacağız o用an aowski e saque-o? Quero, davir! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Cala-a- gerade a boca! Se endividiu o seu sofá! . Legenda Adriana Zanotto